10 horas e 57 minutos, você de casa liga, participe, faz a sua denúncia que a gente está aqui para receber a sua ligação. Olha só gente, ontem nós noticiamos aqui no programa da comunidade a situação de 3 bebês, 2 gêmeos, 3 fetos, né, porque não haviam nascido ainda. 2 gêmeos e 1 bebê que foi abandonado, inclusive enterrado num saco plástico pela mãe. A gente suspeita que seja pela mãe, porque afinal de contas era um casal que estava ali enterrando o bebê, né. E a gente trouxe também a notícia dos 2 gêmeos, pois bem, não acabou por aí não, que ontem foi o dia de abandonar a criança e fazer aborto. Eu vou te contar, olha, ontem um bebê com 2 dias, de 2 a 10 dias de nascido, foi encontrado numa rua ao lado ali de uma lixeira aqui na capital, numa rua ali no Aleixo. A gente vai trazer informações para você aqui na tela. Era por volta das 11h30 da manhã. A mãe da criança carrega o bebê à procura de um local para deixá-la. Em seguida, ela dá a volta no quarteirão e depois decide abandonar o recém-nascido. Foi a câmera de segurança desta casa que flagrou o momento do abandono. As imagens que flagram o momento exato em que a criança foi abandonada aqui ao lado desta lixeira já estão em poder da polícia. Agora o objetivo é identificar a mãe da criança. O bebê encontrado por uma jovem de 17 anos ainda pegou chuva. O recém-nascido foi encaminhado para o Instituto da Mulher. Ele estava sujo, ele estava encharcado e muito choroso e muita fome também. O bebê que recebeu o nome de Vinícius no Instituto passa bem. Ele pesa 3,60 quilos e mede 48 centímetros. Posteriormente, vamos estar levando o caso à delegacia de proteção para ser feita toda a apuração desses fatos e encaminhar o relatório ao Juizado da Infância e Juventude. Mas a criança, quando tiver alta da maternidade, nós vamos estar encaminhando a um abrigo para ficar à disposição da justiça. Nos próximos dias, Vinícius deve fazer o teste do pezinho e do coraçãozinho. Pois é, né? Pelo menos essa aí não botou o filho para fora, não ocasionou a morte dele, não abortou. Mas deixou a criança aí largada na frente de uma residência. Eu estou me perguntando essa semana o que é que está acontecendo com essas mulheres. O que é que está acontecendo com essas mulheres que não se previnem, que não tomam aí uma pílula anticoncepcional, não mandam o cabra lá botar uma camisinha, encapar o juquinha dele, não vai numa unidade básica de saúde pegar tudo isso que é gratuito O Ministério da Saúde fornece todos os métodos contraceptivos viáveis aí para as pessoas evitarem filho, fazer o controle de natalidade aí com o método contraceptivo e não ficar abortando por aí, já que aborto aqui no nosso país é crime, é ilegal. E eu concordo que abortar é matar, na minha opinião é matar, tem uma vida, tem um ser ali dentro, né? E aí você pega e mata, ao contrário do que entende outros países aí que acabam permitindo o aborto. O que é que está acontecendo? Na hora de fazer o rectoblei lá, o lero-lero lá, não quer saber de usar método contraceptivo. E aí a criança é que tem o prejuízo por causa de uma noite ou do momento lá que você quis fazer o negócio sem usar método contraceptivo. É um absurdo que a gente enfrente isso, que a gente veja isso hoje. E eu me pergunto aqui, tudo bem? É muito fácil para eu falar sobre isso aqui, porque eu não sei qual é a dificuldade que a mãe está enfrentando. Tem outros meios. Ela podia ter ido direto ao abrigo e ter dito, eu não quero ficar com a criança, eu preciso entregar essa criança aqui e vou embora. Ter levado ao hospital e ter ido embora e não deixar uma criança na rua, no chão. Pegou chuva, estava com fome. E ainda bem que rapidamente uma adolescente de 17 anos acabou encontrando a criança e prestou atendimento a esse bebê. Coloca a foto do bebê, só o pezinho dele, coloca só a foto do pezinho dele. Olha só isso, como é que pode pegar um serzinho desse, que a gente fica com vontade aqui de morder, né? De fazer carinho e fazer uma maldade dessa e largar no chão. Jogar a criança do lado de uma lixeira. Podia passar um animal, podia passar um cachorro, podia passar um gato. Uma criança que a gente não sabe se fez os exames, se tem vacina, se fez o teste da orelhinha, o teste do pezinho, o teste da linguinha, o teste do coração. Tantos testes que a criança tem que fazer e a gente não sabe se essa criança foi submetida a isso. É um absurdo que a gente encontre isso. É uma vergonha. A mulher tem que ser muito rata para poder fazer uma situação como essa, né? E hoje em dia, a gente está... Ontem a gente trouxe também aqui a situação dos dois elementos lá que acabaram roubando a casa lotérica e estavam sendo filmados. E hoje a gente traz mais uma vez que é difícil a gente encontrar uma casa hoje que não tenha sistema de câmeras. E ela foi filmada. E tem como ser identificada. Porque quem está assistindo o programa da comunidade agora, coloca a imagem, procura a imagem por favor, Cris, aqui. Quem está assistindo o programa da comunidade agora, tem como saber quem é essa mulher. Tá vendo ela? Tá ali ela ali, ó. Ela está andando ali na rua, minha gente, como que procurando onde é que vai deixar a criança. Olha só aí, ela está andando na rua. Deixou já, né, Ivan? Aqui ela já deixou, a criança já está indo embora. Tá ali a lixeira. Aí pega um outro ângulo ali da casa. Lá vem ela, com a criança no braço, um monte de sacola, uma coisa assim. Tá aqui. Mas eu acho que tem uma outra imagem mais nítida. Vamos tentar achar uma outra imagem mais nítida. Mas quem... Essa aqui é a melhor, né? Quem está vendo em casa... Ainda bem que o Cris encheu a tela. Quem está vendo em casa vai reconhecer essa mulher pelos trejeitos, pelo andar. E principalmente ela vai reconhecer. Vai se reconhecer. E saber quem é. Se bem que, Ivan, não dá pra fazer muita coisa, né? Porque ela vai dizer, eu não quero. Eu não quero. Eu engravidei. Né? Eu engravidei. Não quero. E acabou-se. Não é assim. Cadê a humanidade? Se a gente tem humanidade com um estranho, imagina a humanidade com um ser que saiu de dentro de você, que você ficou ali nove meses, sentindo ele mexendo, sentindo ele dentro de você. Não tem humanidade. Não tem carinho. O ser humano está estragado. Vou falar uma coisa pra você, viu? Tem ser humano aí que é estragado. É um problema pra poder se recuperar. Aí eu sempre ouço o Ivan Nascimento aqui dizendo, joga lá em casa que eu quero. Joga lá em casa que eu quero. Se a gente soubesse, tinha dado dinheiro esse, né, Ivan? Eu botei botar lá na tua porta. Porque tem muita gente por aí que quer um bebê, que não tem condições de ter e fica buscando, tentando criar, ter uma criança dentro de casa e não jogar assim no meio da rua, como se fosse um saco de lixo. É impressionante como essa semana trataram crianças desse jeito. Deus está vendo, viu? Como diz Isaac Bermegui, Exáguei. Deus está vendo. Deus está vendo. Olha aqui. A gente está trazendo aqui a imagem dele. Já recebeu alta. A gente está atualizando aqui as informações. A nossa repórter Marquinhos Pereira foi lá. Já obteve as informações aí. Já recebeu alta. O bebê está bem, graças a Deus. Está bem. E vai ser encaminhado para um abrigo. Esses abrigos aí que recebem crianças abandonadas, né? E ele vai ser encaminhado por um abrigo e vai receber o atendimento à saúde, o atendimento psicossocial. Esses abrigos hoje em dia tem todo um grupo de profissionais aí multidisciplinares para poder atender aí essas crianças. Mas infelizmente a gente traz essa notícia. Vinícius, coisa mais linda do mundo, Vinícius, foi abandonado. Mas ainda bem que encontrou uma jovem que teve presença ali, que Deus acho que indicou ali. Vai lá, corre lá e tira a criança da chuva porque o menino estava na chuva. Chegou encharcado. É uma tristeza, mas é essa a notícia que a gente traz para você aí de casa. E eu espero que seja a última, viu? E mais uma vez a gente traz aqui como alerta. Tem anticoncepcional. Tem injeção, que é só uma vez por mês para não ficar dizendo que esqueceu. Tem camisinha, método contraceptivo. Tem uma série de métodos aí para você evitar de ter filho. Pode dar, minha filha. Dá igual chuchu na serra se quiser. Dá para um monte de gente. Mas não engravida e depois aborta. Corta o bebê todo como o bebê de ontem, um dos gêmeos que estava mutilado. É uma tristeza que a gente dê esse tipo de notícia hoje aqui no programa. 11 horas e 5 minutos a gente vai... Tem telespectador Maria do Programa da Comunidade querendo falar sobre esse assunto. É lá do Manoa. Alô. Alô. O que eu estou falando? Tudo bom, Andréia? Tudo bom, Andréia? Está vendo aí essa notícia, né, Andréia? Triste, né? Muito triste. Muito triste mesmo. Até porque eu estou louca pela mãe de uma criança e até hoje não consigo engravidar. Tenho 22 anos. E o bebê faz mãe fazer isso. Tem um filho, ele pega e joga. E se não é mamãe. É um monstro. É um monstro. A Andréia do Manoa vem com a gente aqui trazer a sua opinião no programa da comunidade. Já disse, é um monstro. A gente aqui não está contestando se ela tinha dinheiro, se ela não tinha. Eu acho até que se você de repente engravida e não tem condições de criar o filho, procure ajuda. Entregue a criança para um casal que queira, mas jogá-lo... É esse ponto que a gente aqui comenta. É nesse momento em que ela pega a criança e joga na calçada, é que a gente acha que ela realmente perdeu completamente o senso dela de humanidade. A Andréia do Manoa traz, a Andréia do Manoa traz aqui a opinião dela, dizendo que ela é um monstro. O Ivan está me perguntando aqui se ela quisesse indicar para um casal a tutela dessa criança. É complicado porque existe todo um sistema de adoção que é, que tem assistente social, que tem o poder judiciário envolvido para analisar se aquele casal tem condições financeiras, condições morais e condições para receber a criança. E da forma normal, da forma legal, você tem que obedecer uma fila. O casal se inscreve lá no nosso conselho tutelar, no juizado da infância, se inscreve e espera toda uma fila, passa por entrevistas para poder pegar o bebê. Mas se essa mulher já mora numa residência, tem um casal que cuida da criança, de repente tem outro filho, e aquele casal já tem um relacionamento afetivo com aquele bebê recém-nascido, o nosso juizado pode indicar, nesse caso excepcional, para que aquela criança seja direcionada para determinado casal. O casal só escolhe a criança quando já existe um laço afetivo pré-constituído. Quando não sabe quem é a criança, quando não tem ideia de quem seja a criança, e o casal está se propondo ali a adotar, precisa obedecer uma fila que tem de espera para poder pegar em adoção. Então se ela de repente trabalhava numa casa de família, e os patrões já estão ali acostumados com ela, já tinha aquele carinho, sabia que ela ia ter o bebê e tudo, nesses casos aí, depois de estudo, autorização da justiça e tudo, ela pode de repente entregar a criança para um casal determinado. Nos meios corriqueiros, nos meios normais, tem que obedecer uma fila de espera. A gente vai sair lá do Mano e vai para o Grande Vitória, tem gente ligando aqui, e o Ivan está me dizendo que as nossas linhas estão congestionadas, porque está todo mundo querendo se manifestar. Desde ontem que a gente está aqui indignado, viu minha gente? E a gente vai lá para o Grande Vitória, que tem telespectador na linha do programa da comunidade. Alô! Oi, bom dia. Bom dia, com quem eu estou falando? Rosilene. Rosilene, né? Rosilene. Rosilene. Rosilene do Grande Vitória. O que você acha, Rosilene, dessa situação? Olha, eu acho muito triste, né? A pessoa fazer isso com uma criança que não tem nada a ver, né? E a gente gostaria de entrar aí na fila para adotar essa criança. Diminui um pouquinho do volume do teu televisor, tá, Rosilene? A Rosilene vem de lá do Grande Vitória dizer que está indignada e chateada, né, Rosilene? A Pátia. Rosilene. Oi. Está indignada. Ainda tem filha, Rosilene? Ah, eu sou, porque a gente gostaria de ter uma criança e um filho, a gente não pode ter, né? Você não é mãe? Não, eu sou, mas eu só tenho uma filha. Tem 30 anos. E queria ter outro bebê. É, e a gente não pode, né? E a gente vê uma mãe que tem condição de ter um filho, né, da... Deus dá esse privilégio e ela faz isso com uma criança, né? É muito triste. É revoltante. Realmente é uma notícia triste. Desde ontem que a gente está noticiando aqui essa conduta reprovável, essa conduta desmerecedora de tudo. Eu vou te falar uma coisa, viu? Desde ontem que a gente traz essa notícia aqui para você. Você que está aí do outro lado, fique indignado tanto quanto eu estou. Porque eu, por enquanto, a gente sempre, eu sempre vim com os meus amigos, eu hoje não quero ter filhos. Eu optei por não ter filhos. Mas, tomo as providências. Tomo todas as providências. Quem está em casa também tem que fazer isso, né? A gente precisa ressaltar aqui que tem uma situação que as mães às vezes sofrem e que é de conhecimento aí público, que é a depressão pós-parto. Tem mulher que não quer ver a criança, que é um momento que é normal e tem que ser submetido a um tratamento. Pode ser esse caso? Pode. Mas tem um instinto e tem um amor, que é o amor de mãe, que ele se sobrepõe a qualquer situação. E principalmente o instinto de humanidade. Eu acho que apesar de uma mulher ter essa depressão pós-parto, chora muito, fica chorosa, às vezes não quer amamentar, às vezes não quer ficar perto do filho. Ela tem um instinto humano. E essa mesma mulher que tem essa depressão, ela não tem coragem de largar o filho numa calçada. Então ela pode ter algum problema, pode estar passando por alguma dificuldade. Isso nós falamos desde o início, né? Nós falamos desde o início. Tem casos, sim, que são violentos, que a mulher fica num estado muito difícil, que precisa de um tratamento urgente. Agora tem que ter um momento de sensatez, não largar a criança na calçada, né? Existem aqueles casos muito rigorosos e muitos extremos e isolados em que a mãe chega a um ponto que realmente pode até querer matar o filho. A depressão pós-parto, ela chega a esse extremo, pode chegar a esse extremo. Mas são casos isolados e que é difícil a gente ter conhecimento. Outro caso aqui também que precisa ser ressalvado aqui, precisa ser mencionado, é que essa criança tem pai, né? O cara que pegou aí a mocinha aqui está sabendo que a mulher estava grávida e ela botou um filho no mundo. É outro que também precisa ter um pouco de noção, um pouco de consciência. Não dizer simplesmente, se vira, não sou eu que estou grávido, não tem mulher que diz isso, né? Tem homem que diz isso. Se vira, eu não estou grávido. E aí acaba trazendo, deixando sobre a responsabilidade dela sozinha para ficar aí com o cuidado da criança, né? Então, tudo isso a gente está aqui especulando, trazendo essa informação para dizer mais essa notícia para você. Como se não bastasse os dois abortos que aconteceram ontem, três fetos foram encontrados, sendo que um deles eram, sendo que um dos casos eram gêmeos, tratava-se de dois fetos. Ao mesmo tempo, a gente traz hoje um caso de abandono de bebê. E espero que seja o último da semana. Porque vamos, é brincadeira, né? Trazer a criança, largar a criança assim na rua, como se ela fosse responsável por qualquer coisa, não tem culpa de nada. 11 horas, 12 minutos, abandono de incapaz. O diretor está dizendo aqui, abandono de incapaz. É claro, isso é crime. É crime, né? Tudo isso tem que ser avaliado. Tem que ser avaliado, inclusive, se ela realmente era a mãe dele ou se foi a mãe que entregou. Tudo isso tem que ser avaliado. 11 horas e 13 minutinhos, virou o relógio. Você que tem do outro lado pode ligar e participar. 98116-3529-3307-3951. São os nossos telefones para contato. Você liga, participa e faz a sua denúncia. Olha só, gente. Ontem a gente trouxe aqui para você uma matéria sobre uma dupla que comprava aí motos, falsificava documento, falsificava, raspava lá a identificação da moto e vendia num site de vendas. Legal. O site é legal. É legítimo, né? Um site de compras aí, ele vendia, colocava a moto lá à venda. Então, hoje a gente já traz um outro caso, um suspeito de estelionato. Ele foi preso depois de ser pego aí, vendendo e fraudando também venda de terrenos. Não é isso, diretor? E uma das vítimas reconheceu ele andando na rua lá no Santa Itelvina. E a gente vai trazer agora, aqui na tela, a notícia. Cleibe Seixas de Lima, de 26 anos, tirava fotos dos terrenos e oferecia em classificados com a promessa de bom negócio na internet. Esta mulher, que não quis mostrar o rosto, conta que comprou um terreno dele por 11 mil reais. Ele queria 15 mil, aí depois ele baixou pra 12. Aí eu falei bem assim, mano, não tem como tu deixar por 11 mil, aí eu te dou 6.500 e aí a gente vai no cartório, faz um documento pra não ficar pagando o restante de quatro vezes. Era uma de 1.500 e três de mil reais. Aí ele, tudo bem. Que foi, a gente se encontrou lá perto do TRR e de lá a gente foi no cartório que tem lá próximo. Segundo a polícia, 11 boletins de ocorrência foram registrados sobre o caso. Uma das vítimas reconheceu o estelionatário em uma rua aqui do bairro de Santa Itelvina e chamou a polícia. Ele pediu esse terreno por um valor, normalmente, de 20 a 30 mil reais. Tendo como clientela dele, principal, pessoas carentes, aquelas pessoas que tem parcos, recursos, que juntam seu dinheirinho pra comprar um terreno, ter a casa própria. E ele direcionava o princípio de pessoa. A polícia investiga o envolvimento de outras pessoas no crime. Ele foi encaminhado à cadeia pública do centro e vai responder por estelionato e crime qualificado. 11 vítimas a 10 mil reais cada uma, porque aquela ali acabou deixando por 10 mil reais. Dá quanto, diretor? 100 mil, né? Dá uns 100 mil reais. É dinheiro, viu, minha gente? Mas esse caso aqui, a gente ressalva aqui e faz um paralelo com a situação, por exemplo, das invasões. Nas invasões acontece isso também. As pessoas chegam lá, fazem várias promessas às pessoas que estão sem residência, que estão sem casas, e aí dizem, olha, tem um terreno ali, tô vendendo um lote. Ah, mas é uma invasão. Não, mas já tá seguro, tem advogado já cuidando do processo. Não tem esse caso? Que a pessoa vai lá e acredita e pega as economias de uma vida e entrega na mão de um cabra sem vergonha, que acaba enganando elas, né? Foi o que aconteceu aqui com esse caso aqui. O homem não tinha terreno coisa nenhuma. Ele batia foto de terrenos que ele encontrava por aí, colocava na internet, a pessoa ia lá, acreditava, não pedia registro, não sabia se tinha escritura, né? Não tinha documentação nenhuma, ele devia estar dizendo, tá sendo regularizado. Pode comprar, que é de fé, tá sendo regularizado. E não tava regular coisa nenhuma. É importante que você, que faz a economia de uma vida, desconfie de terrenos baratos, desconfie dessa facilidade que essas pessoas te dão ou te oferecem. Desconfie, porque nada que é bom vem fácil demais. Nada que é bom vem fácil demais. Você precisa lutar muito pra poder comprar seu terreninho, precisa lutar muito pra conseguir o financiamento lá no banco, é uma luta, né? Então fica, é o segundo caso que a gente traz aqui de novo, em dois dias, é o segundo caso que a gente traz de fraudes na internet. A bandidagem, é por isso que eu digo que... Até onde que vocês me ouviram? Vamos lá. Eu vou cantar, hein? Olha só, minha gente, a gente tá conversando aqui, a gente tava conversando aqui, meu microfone deu um papane aqui, eu acho que ele deve ter desligado, deve ter soltado um cabinho aqui. Mas olha só, a gente tá conversando com você aí de casa, o programa ao vivo é assim mesmo, né, Ivan? É assim mesmo, a gente tá aqui ao vivo falando. Me dá o horário aqui, são 11 horas e 18 minutos, você que tá aí do outro lado, você que não me ouviu. A gente tá falando do caso aqui desse homem, que fazia crime, fazia bandidagem aí pela internet. E a gente rememorou aqui o caso das motos de ontem, que era uma situação parecida, uma dupla foi presa, suspeita aí de usar motos e vender motos roubadas na internet também. E a gente traz pra você que tá aí do outro lado, justamente essa situação. E principalmente pra alertar, viu? Fica alerta, porque essa situação de preço muito barato, terreno, moto, carro, celular, coisa que é muito barata, precisa tomar cuidado com isso, porque ele tinha documentação, só que era falso. O que você pode fazer também? Viu um terreno, que é um terreno aí que tem, vamos dizer, tá registrado, não tá registrado, o que você vai fazer? Você vai no cartório, procura o cartório de registros públicos e toma as providências que você tem que tomar. Agora não confia, não confia, porque infelizmente a gente tem que tratar o ser humano com desconfiança. E tem muita gente que não é de confiança mesmo e precisa ter um pé atrás. É aquela história, eu sempre digo assim, vamos confiar desconfiando. É assim que funciona, vamos confiar desconfiando. Você tá vendo eu me mexendo aqui, né? A pessoa tá aqui arrumando as coisas aqui atrás, tá? Ainda pegou na minha mão, obrigada, viu, Cris? Tchau. Valeu, Bruno tá ali também. Tá ok meu microfone já? A gente tá pegando as coisas aqui, é assim que funciona. É um assédio que eu vou te contar, viu? 11 horas e 19 minutinhos, você pode participar, 3307-1951, 3307-3952. Nosso WhatsApp também tá conectado, 98116-3529. Tá ok meu áudio agora? Tá ok? Não tá ok? Ok. Vamos lá, gente, olha só. A gente vai trazer agora a denúncia pra você. Duas unidades... Ok? Não? Ok. Duas unidades básicas de saúde são investigadas pelo Ministério Público. A falta de especialistas e remédios são as principais reclamações de quem precisa de atendimento. Vamos ver agora aqui na tela. Unidade básica de saúde no Ajuricaba é um desafio. Todas as vezes que eu preciso vir aí, o atendimento não é muito bom. Nunca tem medicação, certo? A medicação nunca está aí. Eu sou hipertensa diabética, eu procuro em todos os postos de saúde, são assim, casinha, principalmente nas casinhas. Dona Marivalda é hipertensa e também tem dificuldades para encontrar os remédios aqui. Uma vez eu vim aí, tem, um remédio, uma vez não tem. Às vezes outro remédio que a gente precisa pra uma criança, ninguém acha, ninguém tem que ir comprar no outro canto. Outro problema é a falta de médicos especialistas. Ginecologista é muito difícil encontrar a vaga, porque só tem uma, né? Era pra ter mais, pelo menos duas, uma à manhã, uma à tarde. E só tem uma, aí é muito difícil encontrar a vaga pra ela. Por causa das constantes reclamações da população, o Ministério Público do Estado do Amazonas abriu um inquérito para avaliar as condições de serviços da UBS. As investigações começaram em junho do ano passado. Fora a questão do medicamento, tinham alguns problemas na estrutura da UBS, que foram verificadas no momento da inspeção e que nós também estamos solicitando que sejam corrigidas. Esta unidade de saúde no Santos Dumont também é investigada. Segundo a população, aqui também faltam médicos. Os dois clínicos da unidade, um estava de férias e o outro estava de licença. E todos os usuários teriam que ser atendidos pela manhã. E a unidade não tinha como absorver toda essa demanda dos médicos, dos usuários que eram atendidos de manhã e à tarde. Uma audiência foi realizada com o secretário da Saúde de Manaus, que pediu um prazo para regularizar os serviços. O Ministério Público vai fazer uma nova inspeção nas unidades para verificar se os problemas foram resolvidos. Pois é. E essas pessoas que usam esse serviço do Sistema Municipal de Saúde são pessoas que precisam desse atendimento diário, desse contato diário. É muitas vezes assim aquele médico que já conhece a família, porque é o senhorzinho que tem hipertensão, é a senhora lá que tem diabetes, precisa ir todos os dias para pegar o remedinho, para poder fazer parte de reuniões multifuncionais ali, para poder saber como é que se alimenta com saúde, como é que faz uma alimentação saudável. Então, isso é uma situação... Por que eles denunciam? Porque eles precisam ter esse contato humano, precisam ter esse atendimento dessa patologia aí, que são patologias de baixa complexidade, que é a da responsabilidade do município. A gente manteve contato com a Secretaria Municipal, que admitiu a falta de remédios em algumas unidades devido a problemas nos contratos de compra, mas disse também que já regularizou essa situação, viu? Quanto aos médicos da Unidade Básica de Saúde, a Juricaba e Santos Dumont, a ciência declarou não faltar profissionais nessas unidades. E disse que o que aconteceu foram situações pontuais em que os médicos teriam entrado de licença médica ou férias. Mas está dado o recado, a população tem que vir aqui, tem que dizer para a gente o que está acontecendo, para a gente reclamar. Já disse, o programa da comunidade é um programa que intermedia. A gente está aqui só para ouvir você, sabendo você que a gente está aqui para poder levar essa denúncia para o poder público. E a gente está aqui é para isso, para trazer essa informação para você e levar essa denúncia para o poder público. E principalmente, cobrar que o poder público tome providências. Foi isso que a gente fez, a Secretaria Municipal de Saúde já está sabendo do assunto e já vai tomar providências imediatas. 11 horas e 23 minutos, você que está aí do outro lado, pode ligar para a gente mandar aquele recadinho, show de bola, aquela foto, 98116-3529, é o nosso WhatsApp. E o nosso telefone aqui, que a Ingrid está lá, correndo do lado para o outro, para poder atender o telefone, 3307-3951, 3307-3952. Se prepara, minha cabocla, você que está aí em casa, que eu vou te dar mais uma dica daquelas quenturas, que só eu sei dar. Vem aqui comigo. Olha só, gente, varicel é o tratamento mais indicado para as varizes hemorroidas. Veja um depoimento. Eu trabalhava muito sentada, trabalhava em sala de audiência. Às vezes, a audiência é muito demorada. Como eu sofria de varizes, eu sentia muitas dores nas pernas. Na hora de levantar, era aquele peso. Eu tinha visto a propaganda do varicel na TV. Resolvi tomar. E não é que melhorou mesmo? As dores sanaram, voltei à minha atividade normal. E hoje sou outra pessoa. Viu só? Varicel funciona mesmo. Varicel comprimidos. Olha só, esse aqui, associado ao varicel gel, melhora a circulação, acabando com as dores, sensação de peso, cansaço e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel comprimidos também combate as dores e inflamações e desconfortos causados pelas hemorroidas. Varicel você encontra em todas as farmácias do Brasil e a preços promocionais nas redes de farmácias Angélica e farmácias do Brasil e as dores. Eu disse Angélica e farmácias do Brasil e o 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 Brasil. Varicel, não aceite outro. Varicel, tenha garantia de qualidade de vipopar. 11 horas e 25 minutinhos, você que está aí do outro lado, pensa que a gente só prepara a música para você na sexta-feira? Não é assim não, o negócio aqui tem a administração, rapaz. É organizado, olha só o que a gente está recebendo aqui, a Massa Siqueira e a Fátima Silva. Tudo bem, meninas? Tudo ótimo. Meninas, as vozes lindas. Bom dia. Se eu tivesse essas vozes, oh meu Deus do céu, o que eu ia estar fazendo na minha vida? Eu ia estar cantando, claro, né? Como não tem, a gente só canta no chuveiro, né? Está tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo tranquilo. Vocês vão cantar sexta-feira lá no boteco? Da piscina. Da piscina, né? A partir das 21h30. E cantam o que lá? Elas cantam samba, vão cantar samba a noite toda. Oh, sambinha de gafieira. Oh, Robinho, vamos lá, Robinho, para dar uma dançada no sambinha de gafieira. Vamos fazer uma palhinha de como é que vai ser, mas vocês vão ficar com a gente até o final do programa, né? Isso, isso. Para contar direitinho como é que está a agenda, para a gente saber direitinho como é que está funcionando aí. Vamos cantar a capela mesmo? Vamos lá. Isso é muita força, força no gogó. Enquanto elas cantam, a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente está de volta. Só na caixa. Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E samba para a gente sambar Não deixe o samba morrer Não deixe o samba acabar O morro foi feito de samba E samba para a gente sambar Quando eu não puder pisar mais na avenida Quando as minhas pernas não puderem aguentar Levar meu corpo junto com meu samba O meu anel de bamba entrego a quem mereço usar Eu vou ficar no meio do povo espiando Minha escola perdendo, ganhando mais um carnaval Antes de me despedir Deixo o sambista mais novo O meu pedido final Antes de me despedir Deixo o sambista mais novo O meu pedido final